E aí pessoal, beleza? Marcelo Leal da área, voltando aqui com o bloco de princípios da segurança da informação. Vamos conhecer os famosos princípios, princípios da integridade, confidencialidade, disponibilidade, autenticidade. Vamos conhecer os princípios que costumam cair nas provas de concurso público. Vem comigo, vamos lá! A segurança da informação é um conjunto de princípios, técnicas, protocolos, normas e regras que visam garantir o melhor nível de confiabilidade. Tudo isso se tornou necessário com a grande troca de informações entre os computadores com as mais variadas informações. E principalmente pela vulnerabilidade oferecida pelos sistemas. Então os princípios vão ajudar a gente a entender como que nós fazemos para garantir a segurança da informação. Ok? E o primeiro princípio é o princípio da confidencialidade. Ele diz o que esse princípio? Qual é a característica principal dele? Olha aqui, garantir que a informação só será acessível por pessoas autorizadas. Vou grifar. Garantir que a informação só será acessível por pessoas autorizadas. Confidencialidade, não é isso? Confidencialidade. A principal forma de garantir a confidencialidade por meio do controle de acesso, autenticação, já que controle garante que o conteúdo da mensagem somente será acessado por pessoas autorizadas. É confidencial. Só a pessoa autorizada poderá acessar. A confidencialidade se dá justamente quando se impede que pessoas não autorizadas tenham acesso ao conteúdo da mensagem. Refere-se à proteção da informação contra a divulgação não permitida. A perda da confidencialidade se dá quando alguém não autorizado obtém acesso aos recursos às informações. Beleza? Então vamos grifar. Garantir que a informação só será acessível por pessoas autorizadas. Com isso garante que a informação é confidencial. A pessoa não poderá acessar a informação se ela não for autorizada. Então se cair na tua prova, qual o princípio abaixo garante que a informação será confidencial. Só poderá ser acessado por pessoas autorizadas. Confidencialidade. Vamos conhecer mais uma. Integridade. A integridade, ela fala que a informação não poderá ser violada. No seu destino, da origem para o destino, a informação não poderá ser alterada. Garantindo-se a integridade. Vamos ver? Integridade. Garante que o conteúdo da mensagem não foi alterado ou violado indevidamente. Então vamos grifar. Garante que o conteúdo da mensagem não foi alterado ou violado indevidamente. Então, qual é a palavrinha que você vai guardar? Alterar, violar. Integridade. É isso. Alterar, violar. A informação no seu destino, da origem para o destino, no seu percurso da origem para o destino, ela não poderá ser alterada, violada, ok? Sem permissão. Sem permissão. Ok? Isso aí, se ela não for alterada, não for violada sem permissão, garante assim integridade. Ou seja, mede a exatidão da informação e seus métodos de modificação, manutenção e validade. Há perda da integridade quando a informação é alterada indevidamente, ou quando não se pode garantir que a informação é a mais atualizada, por exemplo. Beleza? Então, duas palavrinhas. Duas palavrinhas quando falo de princípio da integridade. Violada, informação violada e informação alterada sem permissão. Ok? Sem permissão. Então, já vimos dois princípios. Confidencialidade, só pode acessar informação, né? Pessoas autorizadas. A informação é confidencial. O arquivo, o recurso é confidencial. Ok? E a integridade. A informação, né? No seu percurso da origem para o destino, não poderá ser alterada, violada, sem a permissão. Disponibilidade. A disponibilidade é tranquilo. É tranquilo. Vai garantir que a informação estará disponível quando eu precisar acessá-la. A informação tem que estar disponível. Né? Então, olha aqui. Olha pra cá. Garante que uma informação estará disponível para acesso no momento desejado. Então, vou grifar. Garante que uma informação estará disponível para acesso no momento desejado. É isso. Bem tranquilo. Se a informação está acessível no momento que eu preciso, quem garante isso é o princípio da disponibilidade. Diz respeito à eficácia do sistema ao correto funcionamento da rede, para que, quando a informação for necessária, ela poderá ser acessada. A perda da disponibilidade se dá quando se tenta acessar uma informação e não se consegue o acesso esperado. Aí eu não tenho o princípio da disponibilidade. Então, o princípio da disponibilidade vai garantir que a informação estará disponível sempre quando eu precisar acessá-la. Autenticidade. Autenticidade. Fala de identidade. Autenticidade fala de identidade. Né? Olha pra cá. Garante que a identidade de quem está enviando a informação, ou seja, gera o não repúdio que se dá quando a garantia de que o emissor não poderá ser esquivado da autoria da mensagem. Autenticidade garante a identidade de quem está enviando a informação. É isso. Então, quem está enviando a informação, né, a identidade dessa pessoa, garantimos que foi a pessoa que enviou a informação, garantimos a sua identidade. Isso é autenticidade. Então, garante a identidade de quem está enviando a informação, ou seja, gera o não repúdio. Não repúdio é o princípio da irretratabilidade, né, que garante que você não puderá negar a autoria da mensagem. Você é o autor da mensagem, você não pode negá-la, ok? Você não pode negar que foi você que enviou. Isso aí é o não repúdio, ok? Que se dá quando a garantia de que o emissor não poderá esquivar da autoria da mensagem. Normalmente, normalmente não entra como dos pilares da segurança da informação, mas fica aqui para fechar o limônico de cá. De cá. De cá. Guarda essa palavra. Disponibilidade. Esse I aqui é de integridade. Esse C é de confidencialidade. E esse A é de autenticidade. Aqui nós temos a palavrinha dica. Guarde bem essa palavra. Disponibilidade. D de disponibilidade. I de integridade. C de confidencialidade. E A de autenticidade. Esses quatro princípios são os que mais caem nos concursos públicos. São os mais cobrados nos concursos públicos, mas não são únicos. Temos mais alguns que nós vamos ver. Mas favor em dica, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade são os mais cobrados. Disponibilidade garante que a informação está disponível sempre que eu precisar acessá-la. Confidencialidade garante que a informação é sigilosa, ela é confidencial, só poderá acessá-la a pessoas que foram autorizadas. Integridade garante o quê? Que a informação saindo da origem para o destino, nesse percurso ela não poderá ser alterada, violada sem a sua permissão. E a autenticidade garante quem enviou a mensagem, a identidade de quem enviou a mensagem, né? Ok? E o não repúdio garante o autor da mensagem. Perfeito? Tranquilo? É isso aí. Confiabilidade. Confiabilidade não está na estrutura da palavra dica. Por quê? Porque não é um princípio que cai muito nos concursos. Mas, vamos ver para a gente poder não abrir nenhuma brecha, para que se cair você sabe. Confiabilidade é a garantia de que a origem e o destino são verdadeiros. Confiabilidade garante que a origem e o destino são verdadeiros. Não repúdio. Falamos agora de não repúdio. É o princípio da irretratabilidade. É a garantia de que um agente não possa negar um ato ou documento de sua autoria. Olha para cá. É a garantia de que um agente não possa negar um ato ou documento de sua autoria. Você percebeu que aqui ele não fala em identidade. Falou em identidade, é o princípio da autenticidade, que garante a identidade de quem enviou a mensagem. Perfeito? Perfeito? Então, a autenticidade fala em identidade. Não repúdio. Ele vai garantir que um agente não possa negar a autoria da mensagem. Um ato ou documento de sua autoria. Essa garantia é a condição necessária para validar juridicamente, ou validade jurídica, de documentos e transações digitais. Perfeito? Então, vira a diferença de autenticidade para não repúdio. Autenticidade garante a identidade da pessoa. O não repúdio garante a autoria de quem mandou a mensagem. São coisas diferentes. privacidade. Marcelo, privacidade cai em muitos concursos? Não. Privacidade não está na palavrinha dica. Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Mas vamos conhecer. É a condição em que um componente do sistema tem de controlar quem vê as informações sobre si e sob quais circunstâncias. É a famosa privacidade. Perfeito? Então, para a gente poder fixar, massificar os princípios da segurança da informação, vamos fazer algumas questões de prova. CESP. Acerca dos conselhos de organização e gerenciamento de arquivos dos procedimentos dos aplicativos para a segurança da informação, julgo índice subsequente. treinamento e conscientização dos empregados a respeito da segurança da informação são mecanismos preventivos de segurança que podem ser instituídos nas organizações. Uma vez que as pessoas são consideradas o elo mais fraco da cadeia de segurança, verdadeiro gabarito. Com certeza. É através das pessoas que, às vezes, a rede consegue ser invadida. Quando a pessoa, por exemplo, recebe e-mails, aí é spam e aí vai dar dois cliques executando o e-mail. Executa o arquivo que está em anexo, clique em links que não devem, não é verdade? Aí sua rede não está tão segura como parece estar e entram aí os acessos indevidos, né? Os arquivos infectados, os programas infectados, as mensagens infectadas. E aí vai dar trabalho para o agente de segurança, só na missa de segurança, às vezes tem que parar até a rede de funcionamento para poder tirar, para poder filtrar, para poder ver quais são os furos da rede, né? De identificar qual é o vírus, identificar qual o malware que está na rede para poder tirar da rede e voltar ao seu funcionamento atual. Ok? Mais uma questão. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da LACoCurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto digital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós da LACoCurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até presente data, nós tivemos oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. Em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Então, garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Está certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35,00, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Para a inflação do jeito que está, 10 parcelinhas de R$35,00, você vai ter esse curso completasso e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui. Tchau. Clic-clack. 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 Clic-clack.